Alunos e professores da Escola Técnica Federal do Paraná, com o apoio da Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria, também de Curitiba, prestaram sua homenagem pela passagem do centenário de nascimento de Alberto Santos de Moura. Usando os mais diversos materiais, montaram uma réplica do Deboiselle, o pequeno avião idealizado e construído pelo grande brasileiro. E eis aqui o seu teste de vista. Foi a melhor maneira encontrada pelos paranaenses para expressar sua gratidão ao pai da aviação. Eis aqui o seu teste de vista.